Oi, sou a Fabiana Corrêa, editora da Você S.A. e hoje eu vou falar sobre como comprar um bom terno. O que você tem que ficar atento na hora de investir nessa peça, que é uma das mais caras do guarda-roupa masculino de trabalho e que você tem que considerar alguns detalhes antes de gastar esse dinheiro. A gente está aqui na Camargo Alfaiataria, em São Paulo. O Camargo é o dono dessa loja de mais... quantas lojas em São Paulo? Mais uma em São Paulo? Mais uma, está abrindo a terceira e a quarta. Vai ter em Brasília e em Alphaville. O Camargo é um dos alphaiatistas mais bacanas, faz roupa para empresários, artistas, esportistas, conhecidos, famosos. Fala algum dos seus clientes, Camargo. A gente atende executivos como o Guilherme Paulos, que é da CVC, João Cox, que é da Claro, entre outros. A gente fez a roupa do último show do Neymato Grosso, que ele está elegantíssimo. Foi um prazer ter feito a roupa para ele. Fiz roupa para o Roberto Carlos, jogador, para o Caio, enfim. Bom, ele vai dar essas dicas, a gente vai olhar como é, na hora de comprar, o que você precisa ficar atento na hora de comprar ou de mandar fazer, o que você precisa ficar atento para levar o melhor terno para a sua casa. Vamos lá, então? Bom, a gente está aqui agora com o Nino, que é advogado e que é cliente do Camargo, e que vai servir de modelo para a gente. Oi, Nino, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Uma coisa que é importante que você fique atento é para saber qual é o objetivo dessa compra, né? Para que você está comprando esse terno e qual o seu estilo no dia a dia? Você trabalha numa empresa mais formal, numa empresa mais informal. No caso do Nino, ele é advogado, então ele é uma profissão que exige bastante, é bem formal, então o código de vestuário é bem formal e é assim que ele está hoje, né? É um terno bem tradicional e o Camargo vai explicar para a gente o que você tem que olhar para sair bem vestido da loja. O terno tem que dar uma silhueta boa no teu corpo, por isso que está se usando muito dois botões para pessoas mais baixas, o V que forma na cintura, diminui cintura e aumenta o ombro. Então, só mostrando, quando você tem um terno com dois botões, esse V aqui é um pouco mais longo, né? Ele vem até aqui embaixo. Então, esse formato deixa o corpo mais alongado. Como o Nino já é alongado por natureza, não é o caso, ele pode optar por um, três botões. É um terno um pouco mais tradicional? Mais tradicional. E uma coisa das mais importantes é o equilíbrio de roupa. Aqui nesse caso está aberto o paletó e ele está na paralela, as duas partes do paletó estão na paralela. Isso quer dizer que a roupa está equilibrada, ela se torna uma roupa mais confortável. E uma dica boa também é quando a roupa encaixa, ela tem que estar encostada na nuca, não pode ficar descolando. É uma maneira de ver se a roupa está equilibrada ou não. Então, isso aqui é uma coisa para se olhar, certo? Ela tem que estar encaixadinha. A parte mais importante da roupa é isso daqui, ó. A hora que ela acha o equilíbrio aqui, fica bom aqui, te dá uma silhueta ideal. Pode ver que ela cai perfeitamente aqui, né? No peito do Nino e perto do colarinho. O Camargo estava comentando aqui com a gente uma coisa, que o terno quando ele não está bem ajustado ao corpo, no final do dia ele pode até deixar você mais cansado, porque ele gera um certo peso. O jeito que seu corpo fica não é o jeito que ele ficaria tranquilamente. O terno vai repousar sobre o corpo se ele não estiver cortado perfeitamente. Por isso que é importante você fazer essa escolha. O que mais tem que olhar, Camargo? Comprimento, se ela está de igual... Eu acho que o corpo, muitos falavam, os off-whats antigamente diziam que você vai pelo braço, o comprimento do seu braço, que tem o paletó, tem que ser no comprimento final do seu dedo, da sua mão. Isso é muito perigoso, é uma base que você tem, mas tem pessoas que tem o braço comprida, o comprido tem pessoas que tem o braço curto. Então, a melhor maneira de se ver o comprimento do paletó é, no bom sentido, tirar a cabeça e dividir no meio ao corpo, que fica uma coisa mais proporcional. Então, no caso aqui do Nino, se a gente fizer uma linha aqui, ele vai estar ao meio. Ao meio. Como que é a manga? Manga, tem que... A hora que você vira o braço, a camisa tem que estar encostada na mão, onde começa a mão, um centímetro e começa a manga. É o tamanho ideal. E o ombro, Camargo, explica para a gente. O ombro, às vezes, é interessante, para ajudar na silhueta, que passe um pouquinho, porque automaticamente diminui a cintura. Não aquelas ombreiras enormes. Ele dando uma linha, saindo para o ombro, é bom. Então, essa história de que o ombro tem que ficar exatamente em cima daquele ossinho, que o ombro do paletó tem que ficar em cima daquele ossinho do ombro mesmo, do braço, não é verdade? É, não existe, eu sempre digo, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Tem pessoas que já tem ombro grande, aí você faz muito justo ao ombro. Então, e para as pessoas que tem ombro pequeno, é legal que deixe sobrando. Você não pode ter um ombro muito pequeno, senão a cabeça parece maior. Exatamente. Bom, o terno do Camargo é um terno mais ajustado, é um terno um pouquinho mais moderno. Esse aqui do Nino, especificamente, já está um pouco mais tradicional, um pouquinho mais solto nas pernas, mas o terno do Camargo é um pouco mais ajustado. Mostra a calça, sua calça, Camargo. É uma calça mais justa e mais moderna um pouquinho. Já a calça do Nino é um pouco mais larga. Explica como que, onde tem que ficar? A calça tradicional, esse caso está um pouquinho comprido ainda, que isso é uma prova, foi até coincidência. Mas a calça tradicional é a boca um pouco mais larga, encostada no salto. Eu acho que o clássico você nunca erra. Hoje está se usando um pouquinho mais acima, para não quebrar tanto, mas automaticamente um pouco mais estreita. Bom, a gente tem aqui a questão das aberturas, né? Tem terno com uma abertura no meio, tem terno sem abertura e tem terno com duas, que é o caso desse. Em qual ocasião ou para que tipo de cor? As duas aberturas estão se usando bastante, porque além de ficar bonito, eu particularmente gosto muito, ele te dá mais liberdade, como colocar a mão no bolso da calça, você põe pela abertura aqui, ele te dá mais movimento. A abertura central também é bonita, só que às vezes a pessoa tem um quadril largo, não é aconselhável, que aumenta mais. E ele estava falando das pregas que se formam aqui, que é uma coisa que tem que ficar bem atento. É bem comum a gente ver esse tipo de prega aqui fazendo quando você olha alguém usando terno, né? Então essa é alguma coisa que tem que ficar atento, porque significa que está sobrando tecido aqui, né? E o fato de estar sobrando é porque o corte não está adequado para cada biotipo. Quando sobra aqui é porque a pessoa tem o ombro mais reto, automaticamente ele tem menos inclinação de ombro. Quando você corta uma roupa, a pessoa tem o ombro mais reto, você corta o ombro mais reto. Então aqui não pode criar as pregas e aqui também não. É bom que tenha um pouquinho de sobra para o movimento, principalmente o biotipo igual ao nino, mas que não sobre assim, ó. Esse caimento, o biotipo dele está perfeito, está vendo? Tem uma sobra, está leve, não está apertado e está dando uma silhueta bacana. E ele faz esse movimento tranquilamente, né? Ele tem um movimento, porque ele precisa ter movimento. Não precisa estar blindado, né? A portinhola, além de ser um detalhe a mais, porque hoje a faetaria está muito rica, ela ajuda na proteção do paletó também. Quer dizer, se você deixa aberto, às vezes você engancha numa maçaneta e acaba rasgando. Aconteceu várias vezes. Então o fato de ter a portinhola também é uma proteção, ajuda o paletó. Mas quanto mais baixa a pessoa, mais gordinha, menos detalhe na horizontal, melhor. Então às vezes a pessoa é baixinha, é melhor que seja fechado, sem abertura, quanto menos detalhe assim. Porque isso funcionaria como uma listra na horizontal e deixa a... Uma camisa listrada na horizontal. Isso tudo... Achata um pouco a silhueta, né? Obrigada, gente. Obrigada, Nino. Obrigada. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma